O Senhor criou o meu mar E existe entre nós dois Para nos unir e separar Pudesse eu te dizer Da dor que dói dentro de mim Que morre meu coração Nesta paixão Que não tem fim A ausência tão cruel Saudade tão festal Saudades do Brasil Em Portugal Meu bem Sempre que ouvi O amido Crescer desolador Na voz do vento Sou eu Em solidão Pensando em ti Jorando todo o tempo Que perdi O amido 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 Na voz do vento Sou eu, em solidão Pensando em ti Jorando todo o tempo que perdi Sou eu, em solidão Pensando em ti Jorando Quando se para, para se mesmo Jorando todo o tempo que perdi 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 Jorando todo o tempo que perdi